Eu sou o Tiago Carta, estou na MCG desde 2014, sou técnico de meteorologia e estou no laboratório de qualidade em Talon. Todos os dias a gente somos expostos à prova, muitas das vezes temos que improvisar como é que as peças são colocadas, porque às vezes podem aparecer dúvidas quer do cliente quer internamente e que a gente tem que dar a volta à situação e temos que nos pôr à prova de tentar desprestar qualquer problema de medição. Sim, uma empresa para evoluir tem que se passar o conhecimento aos outros para que haja mais qualivalência quer de colegas diretos e só nesse sentido é que a empresa consegue andar para a frente. É como uma empresa que dia após dia anda a evoluir, a chegar a novos patamares. É uma empresa que tanto faz peças metálicas, quer programa automóvel, quer programa dos transportes. A segurança tem que ser extremamente importante no meu dia a dia, porque todos os dias trabalhamos com objetos perigosos, todos os dias queremos chegar bem a casa e nisso a empresa não olha mais para garantir o nosso banco. E aí E aí E aí E aí E aí